Então é isso. Isso aí ou gozar? Ela o quê? Não entendi nada, moça. Ah, tem como gozar com cunilingue? Você tá perguntando pra mim ou pra ela? Que pode ser que a gente tenha respostas diferentes. Gente, vamos mudar de assunto. Uma salve de palmas pra doutora Camila, que contribuiu muito para o nosso conhecimento e pra esse show, e que vai estar no meu canal do YouTube. Muito obrigado por ter participado, doutora Camila. E agora eu vou começar a prestar atenção se a mulher tá tendo contratura, se ela está relaxando, e se ela treme. Pô, tinha que ter alguma coisa mais visual. Sei lá, bicho. Trocar de cor. Eu acho que assim, ó, quando a mulher goza, ela fica roxa. Eu acho que tinha que... Entendeu? Fica roxo. O que o homem tem lá? O liquidinho, né? O líquido semiótico. É isso. Bonito essa palavra que eu falei. Tem a mulher que também tem. Ah, tem outra pergunta antes da gente acabar. Não desliga a câmera não, moça. A última pergunta que eu vou ter. É... Duas. Na verdade, eu tenho duas. Se eu tô fazendo o 69, e o cu dá no meu olho. Dá. Dá. Pode dar conjuntivite? Primeira pergunta. Mano, o que nós estamos fazendo aqui? Segunda-feira, 10h40. Pode? Muito raramente? Que estranho. Ela falou raramente, né? Muito raramente. Tá. Agora, outra coisa. O... Squirt. O... É... Pra quem não sabe. Squirt. O que que é? É o Pokémon. Pokémon. Squirtle! Squirtle! É. É tipo o Pokémon. É quando a mulher goza em jato. Já viram? Que a mulher goza... Shhh! É tipo você trocar uma... Uma torneira sem desligar o registro lá fora. Que a mulher... Que você vai chupar ela, você precisa de um snorke. É muita água saindo assim, ó. Vindo na sua casa. Você tá descendo as cataratas do igual... Uiii! Você adora... Uiii! Que a mulher goza e fala... Ah, mancou! Que saiu uma água acera... Do caralho. Tá. Aquilo lá. Aquela água lá. É todo mundo tá se perguntando alguma coisa. É xixi? É urina? Pra falar num termo mais científico com a doutora? Primeiro. Primeiro. É xixi. Squirt nem sempre é gozar. Então, pra quem falou que é gozar, a squirt nem sempre é gozar. O que que é o squirt? Também é goar no feminino. Ejeculação feminina. Que não é gozar. Droga. A ejaculação do homem sempre é gozar. O homem é muito limitado mesmo, né? Tá. Boa parte é xixi? Ah, droga. Agora que você me fala. Olha... Olha... Você já viram um vídeo de um cara que tá lavando a calçada? E aí toda hora que ele vira a mangueira tem um cachorro com a boca aberta fazendo... Fica pra vocês a informação, tá? Ah, desgarrou. Mas alguém tem alguma pergunta pra fazer pra doutora? Já que nós estamos aqui nessa toada... Tem alguém que tem? Bate palma. Alguém tem alguma pergunta pra fazer pra doutora Camila? Aqui, no canto. Você. Qual que é a sua pergunta? Tchau.